Com as festas de fim de ano, é compreensível que familiares e amigos queiram confraternizar, especialmente depois de um ano duro como tem sido 2020. Mas é importante lembrar que a pandemia não acabou. Pelo contrário, o Estado e o país vivem um momento bastante sensível em relação ao nível de contágio e a ocupação de leitos. E apesar do desejo de reunir familiares e amigos, não é possível fazer isso de forma 100% segura. Por mais que os protocolos sejam seguidos, o risco existe. Portanto, mantenha as comemorações apenas com aqueles que já vivem na mesma casa em que você. E se, apesar do risco, você decidir receber convidados ou mesmo ir a uma reunião fora de casa, é muito importante que os cuidados com distanciamento e higiene sejam seguidos. O Comitê Científico do Estado elaborou uma nota técnica com recomendações a partir das observações dos órgãos de saúde e do comportamento do vírus. Prefira espaços abertos e, se não for possível, mantenha o ambiente arejado. O ar-condicionado não substitui a ventilação natural, por isso mantenha portas e janelas abertas, garantindo boa circulação do ar. Não prolongue os encontros. Quanto maior o tempo de exposição, maiores as chances de transmissão. Organize uma confraternização curta, especialmente se não for ao ar livre. Procure reunir no máximo 10 pessoas, preferencialmente só o seu núcleo familiar mais próximo. Quanto maior o número de pessoas, maior o risco de contágio. O uso da máscara é fundamental, tirando apenas para comer e beber. É recomendável que cada um leve consigo uma máscara reserva. Você também pode oferecer envelopes ou sacos plásticos individuais, para que as pessoas guardem as máscaras enquanto se alimentam e voltem a usar depois. É importante observar que o uso da máscara não exclui a necessidade de distanciamento. O ideal é manter sempre pelo menos 1,5m de distância entre as pessoas. Também não fique próximo das pessoas na hora de comer ou de se servir. Não compartilhe de maneira nenhuma copos, talheres, pratos e toalhas de rosto. Não dê abraços e beijos, evite qualquer contato físico, especialmente com pessoas do grupo de risco. Não coloque música muito alta, aquela que obriga as pessoas a falarem mais alto ou se aproximarem para serem ouvidas. Isso aumenta o risco de contágio. Também não cante junto de outras pessoas e fique atento ao consumo de álcool, porque a ingestão de bebidas em excesso tende a fazer com que os cuidados não sejam observados. Higienize constantemente as superfícies e reforce a limpeza dos banheiros, além de disponibilizar álcool e gel em lugares de fácil acesso. Se você apresentar qualquer sintoma de gripe ou resfriado, fique em casa e não receba nenhuma visita. Para os idosos e pessoas com comorbidades, os cuidados são ainda maiores. Se você faz parte desse grupo, não participe de compraternizações com pessoas de fora do seu círculo doméstico. É verdade que esse final de ano não vai ser convencional, como não foi todo o ano de 2020. Mas é importante que cada um aguente um pouco mais, faça a sua parte, evite aglomerações e mantenha todos os cuidados possíveis. É disso que depende a sua saúde e a de quem você ama. Siga as orientações para que todos possam estar juntos no ano que vem. Legenda Adriana Zanotto